A Alemanha reforçou os conselhos para quem viaja para a Turquia após a detenção de um ativista alemão dos direitos humanos naquele país. O anúncio foi feito pelo chefe da diplomacia alemã, do lado turco, a diplomacia de Ankara, após a Alemanha tentar interferir na justiça do país ao fazer comentários sobre investigações que estão a decorrer. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha afirmou esta quinta-feira que ninguém nos pode pedir para investir num país onde não há certezas sobre a legalidade e onde há empresas que são associadas a terroristas, onde há casos de expropriações. Por isso, nós, enquanto Governo Federal, não conseguimos garantir a continuidade dos investimentos empresariais alemães na Turquia. Tenho de ser franco e não consigo imaginar que existam negociações sobre a extensão do apoio que Ankara beneficia da União Europeia quando há cidadãos europeus a serem detidos sem qualquer base legal. Recorde-se que o ativista alemão pertence a um grupo de dez ativistas detidos a 5 de julho, quando participavam num curso de formação sobre segurança informática e segurança de dados que decorria numa ilha ao largo de Istambul. Com a prisão deste ativista, já são 9 os alemães, 4 com dupla nacionalidade turca, que estão presos na Turquia, acusados de propaganda, terrorismo e de terem ligações ao golpe de Estado fracassado há um ano.